Olha o que elas vão fazer na rua, meu! Pegadinha Inésita no Joe Club Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Tudo bem. Vai, amiga. Vamos abrir o sinal. Vamos aí. Aqui deu, amiga. Ó, já deu, hein? Limpinho? R$20,00. R$20,00. R$10,00 pra cada uma. Ó, mas peraí, você parou, deixou a gente? R$20,00 é bonitona, dá vale pra pagar um véio. Não, R$20,00, R$10,00 pra cada uma, filha. Você tá achando o quê? Aí é ganhar dinheiro facilmente. Ah, não vai pagar? Não vai pagar? Peraí. Ô, Montanha, Montanha. Vem aqui, vem aqui. Faz favor. Quer pagar? Não quer pagar? Não. Vamos devagar o serviço, a de seu aviso, a de seu aviso, a de seu aviso. Vem pra lá, vamos rir. É isso aí. Olha, chegou uma aí. E aí? Oi. Beleza? Pensa aqui. Rapidinho, moço. Rapidinho. Peraí. Ó, vamos deixar limpo pra você. Vamos dar um trato aqui, poxa, tá sujinho o seu carro. Calma aí, bem lindo, né? Nossa. Esprega mais, ó. E aí, tá bom, moço? Tá gostando? Vai abrir, amiga, aqui já deu. Nossa senhora. Vai, amiga. Obrigada, Mara, moço, é R$20,00. 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 Ó, você deixou. A gente trabalhou de graça. Mas você deixou bonito, você não vai pagar? É isso aí. Peraí. Ô, Montanha, quer pagar aqui não? Vem aqui, ó. Vem vassando aí, ó. Faz favor. Você vai ver o que é bom pra copo. Ah, vai. Se vira aí, ó. Se vira. A sujeira foi de boca, então. Ó. Ah, ah, ah. Vai devolver a sujeira aí, mano. Ah, hein. Ah, ah, ah. Aí, aí, ó. Não queria gerar. 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 Ai, bem bolada. Vamos rir. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal.